Essa conversa de voltar lá para a terra deles, desde que eu comecei a conseguir conversar um pouco mais com os panará, eu escuto isso, quer dizer, desde a década de 80, não é de hoje. A primeira vez que eu fui para a Nessepotil e que eu comecei a ver o que tem de fruta ali do mato, comecei a entender porque esses caras falavam que Xingué era muito pobre de fruta, porque realmente eles têm uma variedade imensa e uma forma de manejo, de secar no sol, fazer tipo passos, uma coisa muito bacana, o pessoal estava muito animado, a primeira vez que eu fui para lá, eles foram me levar para todo lugar, mostrar o rio Iriri, como é que desce lá, onde eles fizeram a roça, o lugar que chega no campo, estavam felizes, entendeu? Tinha dia que chegava um pedaço de macaco, um pedaço de anto, um pedaço não sei o que, aquela coisa de mostrar, olha como aqui é bom, aqui como é farto, como a gente tem, e isso interfere pra caramba nas condições de saúde, você pensar saúde de uma forma mais ampla, que não é simplesmente não ter doença, mas além de não ter doença, está bem, está com autonomia, está com qualidade de vida. Obrigado. 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 Obrigado.